A segunda música eu vou pedir para a professora Bira que ajudar a gente cantar e vou pedir para o Luiz e me ajudar na percussão. Uma salva de palmas. Aplausos. 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 A professora Bira que já saiu do projeto, o imperador aqui, o Júlio César, levanta, ele vai fazer um solo, ele é aluno do Espaço Céu, acho que desde o primeiro dia, né? Desde o primeiro dia de aula, que ele foi o primeiro aluno para as oito aqui da manhã e ele vai fazer um solo do sol. Aplausos. 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 Vira, vai lá. 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 Vira. Vira, vai lá. Vira, vai lá. Vira, vai lá.